Hum, muita gente se engana achando que os artistas, pessoas que aparecem na TV Globo cheia de fãs, são diferentes de nós na vida real. Pois é, confira nesse vídeo 20 famosos da TV Globo que tem doenças graves ou incuráveis e que são bem parecidos com a gente. Quer saber tudo, tudo mesmo desde já? Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre famosos da TV Globo que tem doenças graves ou incuráveis ou que já passaram por momentos difíceis com a atriz Ana Beatriz Nogueira. Ela que fez malhação, sétimo guardião, um lugar ao sol, foi diagnosticada em 2009 com esclerose múltipla. Na verdade, é uma doença imunológica que destrói a cobertura protetora dos nervos. Na época, ela achou que a carreira estava encerrada, mas até hoje ela continua brilhando na TV. Ana Maria Braga é o que podemos dizer, uma guerreira. Passou por três vezes na luta contra um câncer. De pele, descoberto em 1991. Da virilha e reto, descoberto em 2001. E em 2020, ela tratou seu terceiro câncer, um câncer de pulmão. Mesmo assim, não fraquejou e voltou à TV sempre com muito brilho. Guerreira, como sempre é, é um incentivo para todos. Astrid Fontenelle é apresentadora do GNT e descobriu lúpus em 2012. Para quem não sabe o que é o lúpus, é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos, causando fadiga, dor nas articulações e é uma doença bem séria. Astrid Fontenelle muitas vezes fala sobre a doença e tenta incentivar as pessoas que também têm a quererem viver cada vez mais. Quem lembra do apresentador, ator André Marques, no início de seus trabalhos na TV, como por exemplo, Mocotó e Malhação, lembra que ele era gordinho. Ele fez uma cirurgia bariátrica e descobriu que sofre de diabetes. Um grupo de doenças que resultam em muito açúcar no sangue. Pois é, hoje o apresentador trata seriamente do assunto que pode um dia prejudicar sua saúde. Sucesso para ele. Bete Faria é uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Deu vida a Tieta em 1989. No auge da carreira, a atriz descobriu que sofre de artrite reumatóide, que é uma inflamação crônica que afeta muito as articulações de mãos e pés. Mas, ela também chegou a achar que a carreira estava encerrada. E até hoje, 30 anos depois, ela continua fazendo tratamento contra a doença. A apresentadora e atriz, Ana Furtado, esposa do Boninho, diretor do Big Brother Brasil, da TV Globo, descobriu que tinha câncer de mama em 2018. Foi um ano de tratamento, ela compartilhou com as pessoas todas as quimioterapias, todas as consultas. E muita gente ficou feliz quando, em 2019, ela anunciou que estava curada da doença. A gente fica muito feliz. Desde o ano 2000, que a atriz e humorista Cláudia Rodrigues descobriu a esclerose múltipla, que é uma doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos, causando a perda da visão, dores nas articulações e até mesmo a movimentação do paciente. Muita gente sempre torceu pela recuperação de Cláudia Rodrigues, mas é muito delicado falar em uma reversão. Dani Valente é atriz e humorista. Fez trabalhos na Globo, no Multishow, foi das novelas ao Zorra Total e o Treme Treme. Em 2017, ela descobriu que sofre de fibromialgia, que é uma doença que causa dor e fraqueza muscular generalizada. A dor pode afetar o sono, o humor, a memória e é uma fadiga geral. Mesmo assim, ela continua trabalhando muito e sempre com um sorriso lindo na TV. No final de 2020, muita gente ficou chocada quando Fátima Bernardes anunciou em um post no Instagram que estava tratando um câncer. Era um câncer raro no útero. Ela fez uma operação, meses depois ficou afastada da TV e hoje está curada da doença. Sempre que pode, Fátima relata o tipo de câncer que teve e faz alerta a várias mulheres, já que foi um câncer no útero. Faustão deixou a TV Globo no final de 2021, mas em meados de 2020, chamou a atenção de muitos telespectadores a perda excessiva de peso do apresentador. Faustão sofre de edema linfático, que é o inchaço dos braços ou das pernas causado pela obstrução do sistema linfático. Que não tem cura, ele vai precisar tratar a doença por toda a vida, além do apresentador sofrer de diabetes. Uma das maiores atrizes brasileiras, com certeza, é Heloisa Perissé. Além de ótima humorista, no final de 2019, ela repartiu com o público um tratamento que estava fazendo para tratar um câncer raro nas glândulas salivares, que é um tecido especializado na produção e secreção de saliva. Em 2020, ela apresentou a boa notícia para os fãs e admiradores a atriz e está curada da doença. Um dos maiores galãs dos últimos anos nas novelas da TV Globo é José Loureto. Admirado por muitos e sempre discreto com relação à sua vida pessoal, o ator também sofre de diabetes, que é o alto nível de glicose no sangue. Sempre que pode, ele fala sobre a doença, faz alerta e também diz que a alimentação é bem responsável para tratar e cuidar dessa doença, que silenciosa pode matar. Júlia Almeida fez novela ao lado do pai, o Manuel Carlos. É uma atriz super querida, dentro e fora da TV, mas ela sofre de epilepsia, diagnosticada em 2009. Para quem não sabe, é uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, podendo causar convulsões. Claro que não deve existir discriminação. Júlia continua sorridente e competente na TV. Larissa Manuela é uma das atrizes mais queridas dessa nova geração de atrizes da Globo ou não. Em setembro de 2021, Larissa confirmou para os fãs que sofre de endometriose, que é um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce para fora dele. Ela passa por dores, por problemas na menstruação e dores como cólicas. Mas Larissa continua linda e trabalhando muito. A bela atriz Laura Neiva fez trabalhos como o Saramandaya e o Rebu na TV Globo. Hoje, ela está casada com o galã Chai Suede. Em meados de 2019 e 2020, ela revelou para os fãs que ele já sabia que ela sofria de epilepsia e teve que tomar um pouco mais de cuidados na gravidez de sua primeira filha, a Maria. Laura é uma prova de que quem tem epilepsia pode ter uma vida normal. Marcos Pasquim também é um galã, super galã da Globo e em 2020 e 2021, ele descobriu que sofre de agorafobia, que é uma doença em que o paciente tem medo de ficar sozinho ou em lugares públicos. É uma doença que causa pânico, mas o ator diz que está tratando a doença para levar uma vida cada vez mais normal. A gente torce para que volte logo à TV. Outro ator galã que deixou muitos fãs preocupados foi Rafael Cardoso. Fez Espelhos da Vida, Joia Rara, Impérios, entre outros trabalhos. Ele sofre de miocardiopatia, que é uma doença hereditária ou adquirida no músculo cardíaco. Bom, muita gente não sabia, mas o ator poderia ter morrido a qualquer momento de morte súbita. Ele fez uma operação em 2021 e a gente torce para que esteja plenamente recuperado. Muita gente não sabe, mas o rei da nossa música, Roberto Carlos, sofre de transtorno obsessivo compulsivo, o conhecido e famoso toque. Dizem que Roberto Carlos não gosta de lugares sujos, não gosta de lugares úmidos e tem até receio de tocar nas pessoas. O rei falou sobre a doença no meio da pandemia, disse que ficou ainda mais complicado. Dan Tomelo, também é um galã, ator, muito querido, estreou na TV Globo lá novinho nos anos 70, 80, é irmão do Celton Melo e ele também sofre de diabetes. Ele só descobriu a doença aos 38 anos de idade em 2013. Como muita gente sabe, o diabetes não tem cura e o Dan Tomelo precisa cuidar muito de sua alimentação. O exame é bem importante. Uma das atrizes mais competentes da história do Brasil e por que não polêmicas é Suzana Vieira. Sempre com um sorriso enorme, ela pegou muita gente de surpresa em 2015, quando anunciou que sofre de leucemia, leucemia linfocítica, que é uma doença que vai acompanhá-la até o resto de sua vida e que precisa de tratamento. Esse tratamento fez com que Suzana não perdesse o contato com a Globo. Tata Werneck, apresentadora do Multishow da TV Globo, também como Larissa Manuela, sofre de endometriose. Bom, durante a gravidez, o seu primeiro bebê, Tata teve que ter muito cuidado, já que a endometriose afeta o útero, afeta a gestação da mulher, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre as doenças dos famosos? Concorda comigo que eles são iguazinhos a mim e a você. A gente fica torcendo para viver muito com bastante saúde. Então, faça seus exames preventivos. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.